Mano, não é assim, Desce, mano, ó como Desce tá da risada Mano, não é assim, mano, que dá risada, porra A risada do palhação do mal é assim, ó É só risada, gargalhada, palhação do mal É só risada, gargalhada, oi palhação do mal Catabum, hoje eu vou pegar geral 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 Se correr ele te pega, se ficar não tem pra onde Se correr ele te pega, se ficar não tem pra onde Agacha e tome, Jimmy tu não se esconde Pode me chamar de palhação do mal Pode me chamar de palhação do mal Catabum, hoje eu vou pegar geral Catabum, hoje eu vou pegar geral Catabum, hoje eu vou pegar geral